Diga aí galera, tudo beleza? Tudo certinho? Aqui é o João Paulo trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí para vocês um aplicativo de antivírus para você que está aí querendo proteger seu celular, querendo acessar aí as redes sociais e fica com medo de pegar um vírus. Eu vou estar trazendo aí um aplicativo para você estar baixando aí e colocando o seu aparelho em modo seguro para você estar acessando esse site. Viu galera? Essa vai ser a dica de hoje e para você que não é inscrito já sabe, se inscreve, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aí o seu like, o seu comentário e ajude esse canal a bater a meta de mil inscritos, conto com a sua ajuda e com o seu apoio. Vamos lá para o vídeo, a tela vai estar aparecendo aí do lado para vocês aí acompanhando aí. Vamos lá! E aí galera, a tela do meu celular vai estar aparecendo aí do lado para vocês acompanharem. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, como eu já falei, um aplicativo aí para proteger o seu celular para você poder estar aí acessando e baixando coisas aí sem ficar com medo de adquirir um vírus aí através de você estar acessando aí na internet, né? Aí galera, esse aplicativo eu já verifiquei aqui, ele funciona, eu fiz um teste aqui, se você baixar um aplicativo e ele vem com vírus, antes de você instalar, ele já detecta, ele já vem aí para você, já consegue analisar e verificar se tem ou não ameaça, entendeu? Se você estiver em um site maldoso, maldoso aí, ele também vai verificar para você. Então esse antivírus é um antivírus bem legal, eu estou usando ele aqui agora no meu aparelho, então estou gostando do resultado e vim trazer essa dica aí para vocês aí que também está precisando aí, que quer baixar um aplicativo de antivírus para proteger o seu celular, viu galera? Esse aplicativo, eu vou deixar o link aí na descrição é Big Defender, o nome do aplicativo, vou deixar o link dele aí na descrição para ver se você quiser ir lá e baixar vou estar mostrando, vai ser um vídeo rápido aqui, só para vocês, mesmo que está procurando, que quer um antivírus aí para proteger o seu celular, ele é facinho de usar, você vai baixar lá no prehistório ou pelo link que eu vou deixar aqui, aí você vai lá e já começa já a utilizar aí galera, ele vai vir assim ó, com o análise do cartão desativado se você botar aí para analisar ele, você vai analisar aqui só o sistema do meu aparelho não vai estar analisando o cartão desativado, aqui ele só está analisando o sistema do aparelho se você quiser que ele analise também o cartão de memória, você vai ter que deixar aqui ele ativado eu estou verificando aqui só a memória do aparelho, para vocês verem e depois eu vou botar aqui com o sistema aqui do cartão de memória, para você ver também analisar é muito simples de utilizar, entendeu? e segura aí para você estar acessando aí suas redes aí sem estar com medo aí galera, tá vendo? seu dispositivo está seguro agora eu vou botar aqui com o cartão, ele vai ficar azulzinho assim e você bota verificar análise, iniciar análise agora ele está analisando também o cartão de memória eu já verifiquei aqui galera, baixei aqui um programa aqui com o vírus ele detectou, aí eu descobri lá, fui lá, apaguei ele vai verificar, vai mostrar aqui o vírus aí você vai lá, aperta apagar ele vai apagar o vírus e você vai estar aí seguro entendeu? aqui ele não vai ter nenhuma ameaça porque eu já verifiquei já estava fazendo os testes aqui para trazer para vocês o resultado do aplicativo então já deu tudo beleza então ele não vai estar vindo aqui nenhum vírus aqui mas funciona se você quer manter seu celular seguro você vai lá e abaixa aí, baixa lá galera aí, instala, começa a utilizar tá vendo? então então se você está gostando, seu dispositivo está seguro tá vendo? aí, é simples assim você vai lá, utilizou, verificou deu tudo certinho, beleza se tiver algum vírus, ele vai mostrar aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo você aperta aqui, é... apagar o vírus ele vai apagar o vírus e você vai estar protegido aí você vai poder estar entrando nos sites aí despreocupado viu galera? é um vídeo aí pequeno um vídeo aí de... mesmo para trazer aí uma informação para vocês se vocês gostaram, deixe aí seu like deixe aí seu comentário se tem alguma dúvida, você também deixa aí se você quer saber de mais alguma coisa também deixa aí no comentário aí faça sua pergunta aí que a gente vai estar trazendo uma resposta assim que possível para vocês viu galera? é... até agora estou gostando já tenho utilizado ele no dia estou fazendo... tinha... feito uns testes aí para trazer e como eu estou gostando do resultado trouxe aí para vocês aí que estão procurando um antivírus para o seu aparelho viu? essa foi a dica de hoje fui! e aí... e aí... e aí... e aí... Obrigado.